Além de ser o dono da maior empresa de artigos de luxo, Bernard Arnault é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Mas você já parou para pensar como vive esse magnata francês? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Bernard Arnault. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscritosabetudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora para o vídeo! Carreira Nascido em 1949 na comunidade de Roubikes, na França, Bernard Jean Etienne Arnault, mais conhecido como Bernard Arnault, é um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo. Sua trajetória nos negócios começou na empresa familiar de construção Ferrette Savineau, onde ele teve uma ascensão profissional notória e alcançou a presidência em 1978. Posteriormente, Bernard Arnault começou a se envolver no ramo de artigos de luxo, onde conquistou seus primeiros empreendimentos, até que se juntou à empresa Moet Renessy e a Louis Vuitton para formar o grupo LVMH. Com o passar dos anos, os investimentos e a visão de negócios de Bernard Arnault fizeram dele o presidente do conselho executivo da LVMH, o que levou o grupo a se expandir e gerar uma imensa lucratividade. Hoje, a empresa de Bernard Arnault é uma potência ligada a diversas marcas que vendem vinhos e bebidas sofisticadas, perfumes e cosméticos, joias de alto valor, viagens de luxo e estadias em hotéis. E por todo o grande sucesso nos negócios, Bernard Arnault conquistou uma enorme fortuna e hoje pode levar uma vida confortável e bastante luxuosa. Imóveis na Califórnia Bernard Arnault é um executivo bilionário que não abre mão de sofisticação na hora de escolher imóveis para viver. Ele é dono, por exemplo, de duas casas no bairro de Bird Street, em Hollywood, Hills, que, segundo as fontes, custam R$ 73 milhões e R$ 85 milhões. Outra propriedade que Bernard Arnault possui fica na Trousdale Place, na cidade de Beverly Hills. A mansão moderna tem mais de 480 metros quadrados de área interna e possui uma grande quadra para automóveis, um jardim bem cuidado, na entrada principal, um espaço de estar com lareira externa e ótimos ambientes ao ar livre para descansar. O local ainda se destaca pelas vistas incríveis da cidade, graças à sua localização, sem contar na grande piscina para curtir os dias de lazer, que possui um espaço separado. De acordo com as fontes, Bernard Arnault também adquiriu o imóvel que fica ao lado desse, pela bagatela de R$ 150 milhões, enquanto a primeira mansão, ele comprou por R$ 160 milhões, vindo a demolir a antiga residência para construir a nova, segundo os registros imobiliários. O empresário também tem uma propriedade na região conhecida como Beverly Hills Post Office, que lhe custou R$ 170 milhões. E por todo o investimento feito nessas grandes propriedades residenciais na Califórnia, estima-se que o empresário gastou R$ 610 milhões no local. Mas não acaba por aí, pois Bernard Arnault também possui outras propriedades na cidade de Beverly Hills, como três imóveis na prestigiada Hodel Drive, sendo a primeira uma loja que custou R$ 600 milhões, a segunda um empreendimento de R$ 550 milhões e a terceira um lote duplo de incríveis R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões. Carros Muita gente se pergunta quais são os automóveis que um empresário como Bernard Arnault possui. Ele foi visto, por exemplo, com um Audi Q5 Hybrid, um automóvel popular da sofisticada marca alemã, capaz de correr a 100 km por hora em apenas 5 segundos, e que está avaliado em mais de R$ 250 mil. Em outra ocasião, o empresário foi flagrado saindo de uma BMW Série 7, um sedã de luxo com um belíssimo design, que conta com recursos modernos em seu interior, além de ter um poderoso motor V8 com 450 cavalos de potência. Esse veículo é ideal para quem gosta de automóveis confortáveis e velozes, já que é capaz de ir de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. E para se ter ideia de preço, os automóveis dessa série custam em torno de R$ 450 mil. Bernard Arnault também foi visto com uma Mercedes-Benz S-Class, um sedã de luxo com motor elétrico, capaz de proporcionar muito luxo e conforto sem poluir o meio ambiente. O interior do veículo é bem sofisticado, sendo feito com materiais de excelente qualidade. E não é à toa que para ter esse belo carro, pode ser necessário desembolsar cerca de R$ 680 mil. O executivo também foi clicado perto de um Porsche 911 Carreira RSR, um clássico esportivo de alto padrão que é caracterizado pelo seu design atemporal. Esse automóvel também é famoso pelo seu desempenho impressionante para quem gosta de adrenalina, já que vem equipado com um motor bastante potente. E para se ter um carro como esse, dependendo da versão, é preciso pagar em média R$ 6 milhões. IAT É claro que um dos homens mais ricos do mundo pode se dar o luxo de gastar sua fortuna de forma extravagante. Uma das compras mais luxuosas feitas por Bernard foi o seu iate denominado Symphony, o iate mais longo já construído na Holanda de 100 metros de comprimento. O iate pode acomodar até 20 convidados em suas 8 cabines requintadas, mas é possível transportar uma tripulação de até 38 pessoas. A maioria dos pisos e tetos dos ambientes internos são revestidos em painéis de madeira clara, complementados por móveis de madeiras e elementos de ouro, bem como tons naturais. O iate possui uma piscina na área externa, com cascata, entre muitas outras amenidades. Essa embarcação é avaliada em cerca de R$ 760 milhões, além de ter um custo operacional anual de aproximadamente R$ 76 milhões. Outros imóveis Quando o assunto são boas propriedades para viver com a família, Bernard Arnault não poupa sua fortuna. Ele é dono, por exemplo, da ilha Índigo, nas Bahamas, que possui cinco vilas encantadoras que podem ser alugadas, oferecendo muito conforto diante das paisagens paradisíacas da região. Para alugar o local, é preciso pagar até R$ 1,6 milhão por semana. E a ilha foi comprada pelo preço de R$ 170 milhões. Bernard Arnault também é proprietário do San Remy des Landes, em Clarifontaine, em Yves Lines, uma propriedade que abrange cinco hectares de terra, rodeada de paisagismo natural. O imóvel principal tem mais de 650 metros quadrados e conta com diversas comodidades. E, de acordo com alguns rumores, a mansão vale mais de R$ 1 bilhão. Bernard Arnault também é dono do famoso castelo secular Chateau Cheval Blanc, localizado no noroeste de Saint-Emulian, na região de Bordeaux, na França. O imóvel, construído no século XIX, possui paredes de concreto branco, conta com um espaço moderno para a produção de vinho e tem uma bela cozinha com uma grande lareira. O lote da propriedade possui mais de 40 hectares de extensão e tem ótimos ambientes para passar o tempo, como um lago encantador, um terraço com áreas de estar e locais para refeições ao ar livre. Este imóvel é bastante famoso por ser um dos maiores produtores de vinho da França, além de ser considerado uma das melhores vinícolas do mundo. Além desses imóveis, sabe-se que Bernard Arnault também tem uma mansão de férias, em Saint-Tropez, que está localizada no condomínio Les Parcs. Hotéis Bernard Arnault é um empresário envolvido no ramo de imóveis e possui diversos hotéis em seu patrimônio. Ele é dono, por exemplo, dos hotéis Chavel Blanc, na França, dentre os quais está o Paris, um edifício de estilo contemporâneo, considerado um dos mais sofisticados da região, possuindo vistas privilegiadas para o Rio Sena. Este empreendimento elegante possui diversas suítes luxuosas, com janelas de vidro, que vão do chão ao teto, que tornam os quartos mais graciosos para receber os hóspedes. O local também possui banheiros revestidos em mármore, instalação de spa, espaço de recriação infantil, piscina de bordas infinitas no subsolo, com vistas deslumbrantes da cidade e outras várias comodidades. Os quartos nesse edifício custam a partir de R$ 7.600 por noite, e Bernard Arnault gastou alguns milhões de reais em renovações após comprar o empreendimento. Outro hotel do executivo é o Cheval Blanc Courteville, localizado nos Alpes franceses, que é configurado com um chalé de esqui e que possui uma imensa estátua de um cavalo na entrada. Esse edifício impressionante é perfeito para quem procura um refúgio confortável, sem abrir mão da elegância e do requinte, sendo que existem um total de 34 quartos e suítes regadas de luxo, com direito a vistas impressionantes da região. Há também vários ambientes para passar o tempo, como um bar social, um pátio com piscina coberta, um spa para relaxar e um restaurante bem espaçoso. Segundo algumas fontes, os quartos nesse empreendimento custam a partir de R$ 10.000. Subindo o preço, o executivo também é dono do Bilgeri Hotel Paris, localizado numa área nobre da capital francesa e que tem 75 quartos, dentre os quais estão suítes esplêndidas e uma cobertura com terraço e jardim incluso. O edifício ainda tem outras comodidades, como um restaurante elegante para refeições no dia a dia e uma piscina termal de incríveis 1.200 metros quadrados. Para se hospedar nesse hotel luxuoso, é preciso desembolsar até R$ 220 mil por noite. Outro hotel que Bernard Adnou possui e que parece ser a sua principal residência em Paris é um edifício particular de 2.000 metros quadrados que já pertenceu a Jean-Luc Lagardet. JATINHO O empresário bilionário Bernard Adnou já foi dono de um jato particular modelo Bombardier Global 7500, o maior jato executivo atualmente no mercado. É uma aeronave grande, principalmente quando se trata de jatos particulares, medindo 33 metros de comprimento, oferecendo bastante espaço interno para viagens tranquilas e confortáveis. O Global 7500 tem quatro espaços de estar. A área de jantar da cabine pode ser convertida em um espaço de reunião e os assentos possuem mesas laterais ocultáveis. Até que Bernard resolveu vender seu jatinho e optou por fretar voos para ter mais privacidade. Mas sabe-se que, para adquirir esse modelo de avião, é preciso pagar cerca de R$ 370 milhões. COMPRAS DE LUXO Não é surpresa para ninguém que o empresário responsável pelas maiores marcas de luxo do mundo faz pessoalmente compras extravagantes. Ele tem, por exemplo, uma coleção de relógios que inclui um Dior Automatic Chipre Rouge de R$ 45 mil, um Tag Heuer Grand Carreira Caliber de R$ 55 mil, um Patek Philippe Nautilus Tiffany & Company 5740 Perpetual Calendar de R$ 1 milhão e duzentos mil reais. Arnold também é conhecido por colecionar obras de arte e investir em arte contemporânea. É difícil mensurar qual o valor de sua coleção, mas ele já comprou e doou para a França a pintura a Boutin Party do artista Gustave Caillebotte, de R$ 250 milhões. Outra ação filantrópica do empresário inclui o valor de R$ 1 bilhão e cem milhões de reais para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame após o incêndio em 2019. FORTUNA Bernard Arnault está na lista dos homens mais ricos do mundo, graças ao sucesso de suas empresas de luxo. Ele é o CEO e acionista majoritário do conglomerado LVMH, que reúne mais de 75 marcas, incluindo as famosas Louis Vuitton, Dior, Divanche, Fendi, Bulgari, entre outras. E o francês está sempre movimentando o mercado e adquirindo novas companhias, a exemplo da recente aquisição da Tiffin Company, por R$ 80 bilhões em 2021. Para se ter uma ideia da grandiosidade da empresa de Bernard, todas essas marcas têm forte presença global, totalizando mais de 5.600 lojas em todo o mundo e mais de 190 mil funcionários. E é claro que os ganhos da empresa são astronômicos. No ano de 2022, por exemplo, eles tiveram um faturamento de R$ 440 bilhões, enquanto o lucro líquido da empresa foi de R$ 75 bilhões. Com tudo isso, não é surpresa que a LVMH seja uma das empresas mais valiosas do mundo. Em 2023, a revista Forbes publicou que o império empresarial que Arnold comanda atingiu R$ 2,2 trilhões de valor de mercado, mas pelo fato dele não ser o único dono, sua fortuna é apenas uma fração desse valor. Além disso, o francês pessoalmente também tem participações em outras empresas, como a Hermes, sem contar seus investimentos imobiliários. Por fim, a fortuna de grandes bilionários como Bernard Arnault flutua bastante com a oscilação do mercado. Mas enquanto esse vídeo está sendo produzido, seu patrimônio líquido é estimado em R$ 950 bilhões. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.